Fala pessoal, aqui é o treinador profissional Luciano Boeira. Pessoal, foram 15 dias de pré-temporada aqui no Clube Mar Azul. Estamos finalizando o nosso trabalho. Hoje, com a categoria sub-13 e também após a sub-15, hoje tem amistoso. Foram feitos aí os conceitos do futebol, utilizamos variações dos treinamentos, organizações defensivas, ofensivas, transições ofensivas e defensivas. Então, foram 15 dias de muito trabalho, recebendo atletas de torres e alguns atletas de fora também. Então, a gente quer agradecer ao Clube Mar Azul por esse período de 15 dias. E agora, a partir de semana que vem, a gente vai dar sequência. Vamos aí realmente para a Copa Rui do Sal. Um abraço a todos e venham para o Mar Azul. Um abraço, pessoal. Até mais!